Bom, vamos dar uma olhada lá, né? Vamos ver como é que amanheceu essa casa. Club IPA. Que molequezinho mimado, mano. E Lucas? Meu, que pariu. Eita, tá de manhã. Exatamente 11h05 da manhã. Se eu tivesse no Zé B***, eu não estivesse falando no bagulho. Meu Deus, vamos voltar, gente? Meu Deus. Aí depois disso, o que a gente faz?